E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Nave, muito bem. Vamos aqui seguir com a gameplay de grande. Muito bem, antes de dar prosseguimento com a história, nós vamos ir aqui numa casa que não tem relação direta com a história do jogo. Isso. Que esse jogo aqui também tem eventos especiais, com NPCs, esse tipo de coisa. É só tentar achar a casa aqui que vai ser um pouco complicado. Eu quero mostrar pra vocês um desses eventos aqui. Não é a casa 5? Cadê esse edifício achar aqui nessa coisa? House 3 também não é. O Gantt tá lá, mas eu não quero falar com o Gantt e companhia não. Eu quero achar essa casa aqui. Se eu demorar pra achar essa casa, eu corto até onde eu achar a casa, tá beleza? Ah não, achei. Tá bem aqui. Vim aqui nessa casa 2 aqui, tá? Vamos aqui pro segundo andar. Mas vamos falar com esse cara aqui que vai dar um pequeno eventozinho que a gente vai poder fazer que não diz respeito à história do jogo oficial. Vamos embora. Tá, tá. Tá. Pergunta o que ele tá fazendo. Ele tá escrevendo uma carta. Tá, beleza. Falar de novo com ele. Uma carta pra uma garotinha. Sim. O nome dela é Clara e ela está vivendo em New Parm. Tá. Ela está doente, tá? E... Dificilmente escuta das... Do pessoal que tá vivendo aqui. Tá, beleza. Fala com ele mais uma vez. Que aí ele vai pedir pra gente entregar essa carta pra ela aí. Beleza. Despegou aqui a carta da Clara. É o primeiro evento, assim... Extra-oficial do jogo que a gente pode fazer. Vai ter outros eventos aí de extra-oficiais do jogo. No decorrer da gameplay. Eu vou tentar fazer todos eles. Não sei se eu vou fazer todos eles, não. Porque, como eu já falei pra vocês, eu nunca joguei esse jogo aqui. Então, pra mim, é a primeira vez que eu tô fazendo tudo em relação a esse jogo. Tudo, tudo mesmo. Então, se eu esquecer de fazer alguma coisa aí, vocês me perdoem. Porque eu estou tentando fazer... Meu melhor aqui. Estou me desafiando fazendo o jogo aqui pela primeira vez. E agora vamos dar continuidade com a história. Tá, beleza. Como chegar no novo continente. Precisamos de um navio pra isso. Tá, beleza. Então, agora vamos perguntar pra mamãe aí como... A gente pode fazer pra... Encontrar um navio, sei lá. E o que ele está perguntando agora? Como a gente pode conseguir um navio pra chegar no novo continente? Aí ele está falando pra gente ir pro porto. E aí o que a gente vai fazer depois? Amanhã? A gente já pode dormir. Não precisamos de escutar a conversa que tem nesse negócio aqui, não. Mas como isso aqui é uma gameplay que eu tô tentando fazer tudo do máximo possível. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Caso vocês... Joguem, vocês não precisam ver esse diálogo aqui, não. Tá, mais sujo do que o... Co de costume. É porque ele foi pra ruína de suti, minha querida. Hã. Pesquisa científica. Ah, ele não sabe o que significa isso. O novo continente, excelência. Isso, isso. Tá, tá. Ah... Ah, tá, tá. Beleza, tá. Tem um final do mundo sim. Você vai descobrir isso aí. Falou do curador aí de novo. Agora ele se entregou. Falou do que tinha quebrado a estátua. Ai, ai, ai. Foi um acidente, minha filha. Não precisa ter... Ficar com muita raiva dele, não. Ah, ele foi um pouco descuidado, mas foi um acidente de qualquer forma. Agora vamos dormir. Beleza, agora temos que ir para o porto. Antes eu vou dar uma passadinha aqui no stash pra colocar alguns itens aqui que eu não vou usar. Esse rumo de sal pode ir. Esse rumo de sal também pode ir. Esse rumo de poli também. Essas ervas também. Essa banana também. Essas ervas também. Esse ruiz também. Esse aqui também. Vai, essa mesa aqui também. Deixa eu ver o que mais. É, por enquanto, só isso mesmo. Esse rune ring também. Beleza. Temos... Liberamos algum espaço aqui. Beleza. Mostrar aqui meus status rapidinho que eu fiz umas comprinhas enquanto eu estava offline. Ó, Rock Axie. Acho que esse... Ou eu não fiz, não. Será que eu tenho que fazer compra ainda? Ih, eu tenho que fazer compra ainda, caramba. Fazer mais compra aqui pelo que eu estou vendo. Tá, já posso colocar isso aqui. Não está completo ainda não. Eu tenho que fazer mais compras. Ih, nem pensei. Não esperava por isso não. Eu vou ter que fazer agora, porque eu vou assinar. Eu vou ser da cidade. Mas o local fica perto. Então, sem problemas. Calma aí, né, Felipe? Eu vou fazer compra. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Beleza. Comprar alguma coisa aqui de defesa. Eu já mostro pra você como é que é a loja de jogo do jogo aqui. Ué, só faltou isso aqui? Ah, pensei que eu não tinha comprado nada não. Eu comprei sim. Ah, tá. Então só faltou isso aqui. Beleza. O que temos de arma aqui? Você já comprei tudo? Essa que é essa série de hoje eu já tenho. Também já tenho. É. Só percebo que faltou comprar isso mesmo. Então, vamos dar o foda aqui. E logo pro porto. Eu vim aqui com o Select. Beleza. Temos que vir pra cá. Sempre apertem o Select pra vocês se guiarem por essa cidade aqui. Porque senão vocês foram capazes de perder os do que seguem tiroteio. Muito bem. Chegamos aqui no Porto de Parme. Temos que falar com esse carinha aqui. Beleza. Ele falou que a gente precisa de um Steamer Pass para entrar no navio. Então a gente tem que pegar esse passaporte aí. Ele vai falar que o jeito mais rápido de pegar um passaporte é de alguém. Aí ele falou de um cara chamado Jabba que tem um passaporte aí que ele tá no café, digamos assim. Vamos pra lá investigar. O café fica por essa direção aqui. Isso. Fica aqui. Aí fala com essa moça aqui. Tá falando que não pode deixar a gente entrar aqui porque a gente é criança. Bem, ele pegou... Tem um cara aqui que pegou a chave e ela não consegue abrir o café porque a chave tá com esse cara aí. Aí o Jantz se ofereceu pra pegar essa chave aí. Que pegando a chave ela vai deixar a gente entrar só por essa noite. Então vamos voltar pro porto que é onde o cara que pegou a chave está. Tô fazendo certo, não tô? Eu acho... Eu espero que sim. É, então vem pra cá. Isso. Fala com esse cara aqui. Sim, é o cara que tem a chave. Beleza. Chave sim. Ela tá com a chave lá com ele. Beleza. Agora pegamos a chave com o café. É só falar com a mulher que é a dona daquele café lá pra deixar a gente entrar no café pra... E pergunto se a gente encontra esse tal de Java AI. Por aqui. Não posso me esquecer de onde é a localização desse negócio. Se bem que não é tão difícil de achar esse negócio aqui. Beleza. Só falar com ela de novo. Deixa onde a chave aí. Agora ela pode abrir o café. Beleza. E agora ela vai abrir. Vai passar de... Vai ficar de noite e aí vai poder entrar no café. E vai ter mais que falar aqui. De novo aí com Baal, Mullen, Lin. Tá? Distração. Tá? Beleza. Ele não conseguiu nada. Vai dar consequências. Consequências? Se você não é capaz de produzir resultados, quem? Ele não consegue pensar em mais ninguém. Tá? Beleza. Aí... O... O... O Mullen cheio de medo do Baal ali. Ele passou lá de largo. É... Ele vai ficar assim. Ufa! Hã! Porque aí que o General tá com tanta pressa. O Plano tá indo muito bem. Muito cansado. O Plano tá com tanto faz. Tá? Beleza. Beleza. Vamos só passar desse diálogo aqui. Tá? Ele não conseguiu nada da expedição de Sult. Tá? Vai começar a rir de novo. Lembrando do Justin. Hã! Ai, ai, ai. Ah, beleza. Só passando de diálogo aqui que... Não dá assim de tal interessante, não. E pra onde é que eles vão? Elência. Pra onde a gente tá indo? Então a gente vai se encontrar com esses caras de novo. Vamos! Vamos encontrar com esses caras de novo porque... A gente tá indo pro novo continente. Que é... Elência. E... Caramba! Vamos ter mais problemas por vista com esses carinhas aí. Onde é que fica essa ponte, cara? Ai! Fica... Pra lá! Esse jogo também... Tem passagem... De dia. Fica de noite. Fica de dia. Fica de tarde. Maneiro ver isso também. Agora... Só achar esse café aqui que... Negócio é que... Chegar isso aqui de noite na tela do meu PC aí... Não é um... Pode ser um desafio. Tô indo pro lugar certo. Espero que sim. Ah, sim. Sim, sim, sim. Café tá bem aqui. E só entrar. Hum. Ih, vamos entrando aqui. Vamos falar com ela aqui. Ela falou que em gratidão eu posso ter o que eu quiser. Mas a gente só quer saber mesmo... Onde tá esse Java aí. Ah, ela tá falando que ele nem reconheceu que era a mesma mulher lá que tava lá em cima. Ai, tá meio ceguinho, hein, rapaz? Ai, o Java não tá aí não. Vamos perguntar aqui... A... Outros... Clientes aqui onde é que ele pode estar. Ai, tá. Vai falar daqui a pouco. Tá, tá, tá. Lack Mines. Essa aqui vai ser a nossa... Nosso próximo destino. Ele vai estar lá no Deck Mines. Lack Mines. Muito bem. A gente pode falar aqui com ele de novo enquanto oculta o cliente lá. Volta aqui falar com ela. Que eu acabo de se lembrar que o Java deixou a... Carteira dele aqui da última vez que ele esteve aqui. Tá. Aí é só falar com ela. Que aí a gente pega aqui a carteira do Java aí pra gente... E devolver pra ele aí quando a gente encontra ele. Agora temos que... Ir numa estação de trem para chegar na Deck Mines. Vamos fazer isso amanhã. Vai ter mais uma cena onde... Aí pessoas vão estar dormindo. Vai ter aquele diálogo de dormir e esse tipo de coisa. Vamos falar com esse cara aqui. Porque esse jogo tem alguns diálogos muito engraçados. Vamos falar com esse cara aqui, ó. O que você está fazendo? Está espirando a casa de alguém? Ei, você é um ladrão? Não, não, não. Essa é a minha própria casa. Ah, e você, senhor Dolan? O que é que você está fazendo aqui? Por que você não entra na sua casa? Atualmente, tem um terrível monstro na minha casa, tá? Um monstro? Fala de novo com ele. Tem um monstro na sua casa? Se aí é isso, então eu vou acabar com ele pra você. Já achei você tão legal. Fala de novo. Não faça isso. Escuta o meu conselho. E não faça isso. E o monstro tem armas e legas, que é muito grossas e longas. Fumaça sendo das orelhas. Querido, você está em casa. Espero que você não esteja perdendo dinheiro fazendo aposta de novo. Aí falando, me desculpe, não vou fazer isso de novo. Então me impuna, sei lá, esse tipo de coisa. Então o monstro é sua esposa. Nossa, eu estava esperando que eu tenha que matar o monstro. Quando eu vi isso pela primeira vez, achei diálogo muito engraçado. Que chamou a esposa dele lá de monstro, com braços muito grossos e longos. O cara estava apostando. Ele gosta de fazer uma apostinha, gosta de fazer uma fezinha. A esposa descobriu. E aí está lá de fora de casa, porque eu não quero encarar a esposa lá, que está zangada, está brava. Esse é um dos diálogos muito engraçados que tem aqui no jogo. Eu vou ver se tem outros também aí. Porque não foi assim tão autêntico, porque eu já vi esse diálogo. Mas se eu tivesse visto isso pela primeira vez, eu estaria rindo aqui junto com você. Mas esse jogo aqui tem essas peculiaridades e essas coisas bem engraçadas também. Um jogo aqui tem uma ótima pegada de humor, esse jogo aqui. Uma das coisas que eu gosto nesse jogo. Vamos voltar aqui para casa. Vamos falar aqui com ela de novo. Mais uma panelada na cabeça. Ai, ai, a gente chegou um pouco tarde. Ela ficou preocupada. Beleza, vamos comer de novo. Eu estava falando aí do Java, tá? Esse é outro jogo que vocês não precisam escutar. Mas como isso aqui é uma gameplay que gosta de mínimos detalhes, eu vou aqui mostrar para vocês. Sim, sim. Não adianta você me tentar fazer nada de ideia, não. Proteger a Sue? Ela não precisa de proteção não, minha filha. Ela é forte pra caraca. Oito anos na carga aí, mas é forte pra caraca. Bota muito adulto no chinelo. Beleza. Beleza. Mas comece a se preocupar com isso não. Eu tomo conta dela também. Tá, beleza. É, o Juxa é durão mesmo. Bem durão. Tá, beleza. Tá, tá. Agora a gente já pode... Dormir. Sim, estou pronto. Vambora. Agora a gente tem que ir para a estação de trem e vamos chegar nas Leck Mines. Vamos falar aqui com esse cara. Sala de Máquina, não. Vou para a Leck Mines mesmo. Aí ele vai deixar a gente ir mesmo sem o ticket. Por conta da casa que ele falou. Então a gente pode sair entrando sem maiores problemas. Beleza. Vamos entrar aqui. E aí a gente vai para as Leck Mines onde o Java está. Vamos lá. Beleza. Beleza. Aí estão as Leck Mines. Chegamos aí. Só esperar o trem parar. Muito bem. A gente tem tempo. Então vamos falar logo com o Java. Explicar logo a história toda para ele aí. Vamos entrar na casa dele aqui. Está por essa direção aqui. Bem aqui. Bem. Parece que não tem ninguém em casa. Aí vamos deixar a carteira dele aí. Ele acabou de chegar. Castelo, tá? Grande castelo esse seu aí. Ai, ai, ai. Está legal. Nossa. Você é muito violenta, rapaz. Aí ela assume. Esse cara é realmente o senhor Java? Você disse que ele era um aventureiro? Ah, ele ficou maravilhoso ainda. O quê? Eu era? Eu ainda sou, rapaz. Ainda é ativo pelo que está falando. Bons ouvidos ele tem. Ah, beleza. Aí vamos fazer de pedir. Fala do favor aí. Porque estamos pedindo ele para ele. E a história é essa? Sim, sim. Cara, esse passaporte aí. O que é que eu vou fazer do novo mundo? Bem, eu vou para Angelou. Isso aí. Eu vou para Angelou. Piada não, meu filho. Eu vou para Angelou. E nada que você me fale vai me fazer mudar de ideia. Porque existe, rapaz. E pode parar de andar por um lado e por outro. Tem que seguir ele para a entrada das minas. Mas nós vamos fazer isso hoje. Vamos encerrar esse vídeo agora. Beleza, galera. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou salvar aqui em off. Muito bem, gente. No próximo vídeo nós vamos, enfim, entrar nas leque-mades. Muito bem, gente. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado.